Música Estou aqui, estou aqui, não posso Estou aqui Música 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 Yo Cal no meu trench coat Já estava cal no meu trench coat Wow Ficou e calma-lhe um pente novo Nunca falo Estou muito fofo Tive Kyle no meu trench coat Dei-lhe um pau, ele quer um touro Nunca penso que isso é demais para mim Tô mais alto, bem mais alto Estão nisso no prato Tu não queres pôr mil Trago sempre o pão Já que eu não estresse com manias Fundo só com o pão Foi de novo eiro, mas eu queria Ver para onde estamos Já são os visionários, estão prontos para o ar Não sei se sou um ser binário ou se sou saibói Eu tô com a roupa no meu bar e hoje eu sinto forte Eu juro, eu já não sei, não lembro, já não sei O que é veneno? Ho, 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 ser o inimigo Ho, 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 ho Tô a viver no brigo Vida tenta a festa, tenta a gás Tu vais com o boletivo Vita dentro dos testes, tenta a paz Vou desencontrir Já não brilho, sou erroso que não me posso querer Leather jacket, ninguém bró, sim filhos da anarquia Já me chovem com as lanas, com o serviço de cara fria Calma na bofia, que maravilha Ela é periculdade, adrenalina, ela quer ser mais Ela é periculdade, adrenalina, ela quer ser mais Shorty, sweet, mais convencida, não quer que tu faz Toma na boia, Toma na boia, Toma na boia Yo, calo no meu trench coat We, 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 we Tava calo no meu trench coat Ho, 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 ho Vida e calo, ponho um print novo Nunca falo, sou mete fogo We, 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 we Tava calo no meu trench coat Ho, 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 ho Nunca penso que isso é mais para ali Tô mais alto, bem mais alto que ti Eu tô com a régua no meu bar e hoje eu sinto forte Doite Play, 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 play Play, 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 play